Eu venho aqui à tribuna nesta tarde para falar de um tema de grande alcance nacional que estamos testemunhando hoje no plenário do Ulisses Guimarães, onde o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, ele faz o lançamento da estratégia Saúde Mais Perto de Você. Um conjunto de ações do governo federal para ampliação e qualificação de atenção básica à saúde. Milhares de prefeitos estão lá no evento. Esses gestores públicos assinarão o termo de compromisso de metas e ações a serem cumpridas em seus municípios. Será divulgada também a lista de municípios contemplados com componente de qualidade da atenção básica, habilitando os municípios para o recebimento de recursos para reformas e ampliações de unidades básicas de saúde e implantação de novos núcleos de telesaúde. Então, essa iniciativa, senhor presidente, é especialmente importante no momento em que o país discute a ampliação dos recursos orçamentários para a saúde pública, inclusive com a mobilização de vários setores da sociedade para a regulamentação da emenda de 29 que está em pauta nesta casa. Então, a estratégia Saúde Mais Perto de Você, como o próprio nome define, pretende levar atendimento médico domiciliar ao interior do Brasil, ampliando o universo de atendimento para mais de 4.500 municípios brasileiros. Para isso, o Ministério da Saúde definiu novos critérios para que as secretarias municipais de saúde estruturem novos núcleos de apoio à saúde da família. O governo federal ampliou as categorias e especialidades profissionais que poderão atuar nos núcleos de apoio à família e simplificou os critérios para a implantação desses núcleos. Com as novas regras, os municípios que tiverem mais de duas equipes de saúde da família poderão aderir ao programa que deve ampliar para cerca de 3.900 o conjunto de localidades que podem contar com os núcleos de apoio à família. Com previsão de implantação de pelo menos um núcleo nos municípios que anteriormente não poderiam aderir ao programa, está previsto um impacto financeiro por ano de cerca de 403 milhões. Com os novos critérios, a estimativa do Ministério da Saúde é que o número de núcleos de apoio ao programa Saúde da Família em todo o país seja ampliado dos atuais 880 para chegar a 4.524 núcleos de apoio à família, senador Mozarido Cavalcante. Eu sei da sua luta em defesa da saúde do nosso país, por isso eu me dirijo nesse momento à Vossa Excelência para falar desta coisa boa que é a ampliação dos núcleos de apoio à família para 4.524 nos municípios.